Olá a todos, aqui é o Marco Antônio, agrometrologista da Rural Clima, e hoje comigo. Eu sou a Ludmila Camparoto, agrometrologista aqui da Rural Clima. Olha, Ludmila, e agora? As chuvas que não dão trégua, né? Depois de uma primeira quinzena de outubro, bastante seca, todo mundo apreensivo aí. E cadê as chuvas, quando eu vou começar a plantar? Agora a gente está recebendo aí, em lúmeras, mensagens, ligações, o pessoal já pedindo para parar de chover esse dano. Exatamente, Marco. A gente teve uma semana, na verdade, bastante úmida em São Paulo, Minas, região central do Brasil, paralisação de plantios, mas agora nós temos aí pela frente poucos dias, na verdade, sem chuvas, né? Mesmo nessa faixa mais centro-sul, né? Falando assim. Porque agora as chuvas estão realmente na região mais centro-norte, áreas do Mato Piba com chuvas, né? Conseguindo avançar com o plantio, mas essa trégua na região central, mesmo que as chuvas estão acontecendo, tudo não dura muito, né, Marco? Exatamente. O que a gente está vendo é realmente uma condição de chuvas agora mais persistente e intermitentes na região central. Como a gente pode ver no mapa aí, né, nos próximos cinco dias, observe que as chuvas estão mais concentradas nesses próximos dias sobre a região centro-norte do Brasil, e agora a gente vai ter um efeito gangorra aqui no Brasil. Exatamente. As chuvas estão mais concentradas no centro-norte, e aí quando a gente pega a semana que vem, reparem que as chuvas estão mais concentradas na metade sul, né? É só mostrar o outro mapa. E a região central, que aí, ó, reparem, que as chuvas mais concentradas voltando para o sul. E essa vai ser, acho que agora vai ser, pelo menos, ao longo aí, tanto dessa segunda quinzena de novembro quanto dezembro. Essa condição, né, Marco? Eu acho que o que os produtores têm que ter na cabeça. Toda semana, praticamente, a gente tem uma frente fria avançando pela região sul e que chega à região agora centro-norte do país. Quando essa frente fria chegar na região centro-norte, a chuva se intensifica um pouco. Até outra frente fria avançar, aí as chuvas já ficam mais irregulares. É claro que não dá para descartar a possibilidade de pancadas, mas elas ficam mais irregulares. E aí ela sobe de novo, lavando, acho que, em grande parte das áreas produtoras, né, Marco? E chega lá na região centro-norte de novo. Então, realmente, são essas passagens de frentes frias, né? Agora, a gente tem ouvido muito relato de chuvas irregulares em termos de volumes. Isso vai continuar. Exatamente. A gente sempre tem uma condição de algumas regiões chovendo mais, mas essa irregularidade em termos de volumes vai continuar acontecendo, acho que, ao longo de toda a primavera. Concordo plenamente. Assim, o que a gente chama de irregularidade no volume é, assim, chove bem numa área, chove 5 milímetros num canto da fazenda, chove 50 milímetros no outro, numa região chove geral 50 milímetros, na outra região vizinha chove só 10 ou 5 milímetros. Essa irregularidade em termos de chuvas ainda vai se manter, eu acho que, durante toda a temporada, 24 milímetros. É, exatamente. Mas acho que o grande ponto aqui não é a irregularidade dos volumes, mas a frequência. Exatamente. A boa distribuição das chuvas, né, Marco? Exatamente. Apesar dos dois extremos do Brasil, né, tanto a região sul quanto a região mais norte, o Mapito, né, ter essa hora, uma semana mais chuvosa, outra semana mais seca, mas a gente não vê longos períodos de estiagem. Talvez, acho que, o grande ponto de atenção fica nessa região mais central do Brasil, Sudeste, Centro-Oeste, Inglomando aí, Fondônia, partes do Sul do Tocantins, que, por conta das passagens mais frequentes e das frentes frias, tem chuvas mais regulares. Repare aí na última metada, né, mostrando aí, ó, que aí os corredores... E tem tudo com chuvas imprimidas, né, Marco? Essa região, principalmente, que vai de Goiás, sentido a Minas Gerais, tem sempre uma probabilidade de volumes maiores. Exatamente. Então, muita atenção, principalmente, para tratamentos sanitários em toda a região, né, em todas as regiões, mas, principalmente, essa faixa central do Brasil, para as aplicações, muita atenção nesses intervalos de chuva, né, porque a gente tem uma condição de chuvas bastante frequentes. Além disso, uma coisa que está nos chamando muita atenção e que é um lado positivo são as temperaturas. reparem que as temperaturas não estão tão altas. Lógico, estão altas nesses intervalos sem chuvas. Nós estamos numa primavera no país tropical, então as temperaturas normalmente batem seus 30, 35 graus, mas está longe de ser aquela primavera que nós vimos em 2023, exatamente ao ano atrás. com o tempo de calor, né, lembra? Batendo 45, 50 graus, né, então a gente estava com ondas de calor, esse ano não. As temperaturas estão muito mais próximas à neutralidade e até em alguns momentos, com a passagem da silêncio, até com temperaturas mais meninas. Baixa, né? Exatamente. Então, isso está dando uma condição extremamente favorável ao desenvolvimento das valoras. Então, lavouras de soja, milho, café, cana-de-açúcar, laranja, hortaliças, feijão, todas as culturas estão sendo muito beneficiadas agora com esse clima. Exatamente, Marco. Exatamente, né? Acho que é isso, Marco. Acho assim, né, esses intervalos, como a gente falou, então, de sete a dez dias, pessoal, vai continuar sendo normal, né, Marco? Acho que, né, muita gente fala assim, ah, abriu uma semaninha, vai ser normal isso acontecer. acontecer ainda nessas próximas semanas. Mas a gente tem essas chuvas frequentes aí previstas. Então, uma condição bastante favorável, né, Marco? Para o desenvolvimento translaguro de gênero. Exatamente. E essa é a tendência. Pessoal, dificilmente vai ter novos períodos de estiagem. Poderam ter uma ou outra, mas nada que possa trazer problemas para a safra brasileira. Então, era isso. Antes de finalizar, é só lembrar, né, lembrá-los que a IHARA tem mais de 80 soluções para mais de 100 cultivos aqui no Brasil. Então, se o seu problema é ervas leninhas, pragas ou doenças, a IHARA tem a solução para a sua cultura. E para falar mais sobre essas soluções de IHARA, quero chamar a nossa amiga Kellen Severo, que vai poder falar mais sobre isso. Kellen. Alta performance e baixo investimento, isso você tem com Fusão, o fungicida da IHARA que combate o avanço das doenças e da resistência no Brasil. Fusão é imbatível no controle da ferrugem, mancha-alvo e antracnose. A rápida proteção oferece máximo desempenho, mesmo em condições climáticas desfavoráveis e consistência em alta produtividade comprovada pelos especialistas. Acesse o site irara.com.br ou o QR Code que está aparecendo na sua tela e saiba mais, Fusão, o fungicida da soja que você tem que usar. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos, uma boa semana e até semana que vem. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho